Os pelos do corpo costumam ser um grande incômodo para a maioria das pessoas Isto porque a depilação muitas vezes causa dor e desconforto Esta é uma fórmula poderosa que age diretamente no bulbo do pelo Enfraquecendo-se e dificultando o crescimento de novos fios Você está gostando das dicas do canal? Quer continuar recebendo os vídeos? Então é muito importante clicar no gostei O seu joinha faz com que o próximo vídeo do canal seja recomendado para você E se você ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder os vídeos novos do canal Ingredientes 1 colher de sopa de óleo mineral Nesta fórmula estou usando o óleo Johnson, mas pode ser usado o óleo mineral da sua preferência 3 gotas de iodo Este ingrediente encontra-se em todas as farmácias Misture bem É importante fazer o teste alérgico antes de usar Aplique este produto na área desejada Não se preocupe, esta fórmula não mancha a pele Deixe agir por 40 minutos nos pelos e enxágue bem em seguida Faça esta aplicação por 3 dias seguidos para que os resultados sejam observados Você gostou desta dica de hoje? Não quer mais perder os vídeos do canal? Então não se esqueça de clicar no gostei para que os próximos vídeos do canal sejam recomendados para você E se você ainda não se inscreveu, se inscreva Aqui no canal tem vídeo todos os dias E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí